Música Pois é meus amigos, mais uma contratação do Esporte Clube Vitória Dessa vez não será com exclusividade do Resenha do Leão Porque a notícia estourou lá no Paraguai E eu estou aqui para confirmar para você Vitória já tinha um pré-contrato assinado com o Raul Cáceres Mas existia uma pendência entre Vitória e também o Guarani do Paraguai Tudo resolvido, o jogador vem por empréstimo Oficialmente está contratado pelo Esporte Clube Vitória Pré-contrato assinado e também contrato de empréstimo com o Guarani também assinado Tudo resolvido, a documentação chegou, tudo certo Jogador de 32 anos, lateral direito É o novo reforço do Esporte Clube Vitória Jogador chega para brigar por posição com o lateral Zeca A não ser que o Zeca faça o lado esquerdo Sendo que no momento o Vitória ainda disputa para trazer Um lateral esquerdo de ofício para juntar aí com o PK Que já estava e o Felipe Vieira que está lesionado Só volta no meio do ano Então o Zeca pode fazer o lado esquerdo E o Raul Cáceres fazer o lado direito O Cáceres, rapaziada, já passou por diversos clubes do futebol sul-americano E também no futebol brasileiro Começou a carreira lá em 2009 no Olímpia do Paraguai Ficou por lá até 2012 E depois passou por esportivo Carapé Guar Carapé Guar É isso mesmo, ficou lá em 2012, 2013 Depois em 2014, 2015 no Sol de América E aí chegou no Serro Portenho 2016, 2017, 2018 Veio para o Vasco da Gama em 2019 Voltou para o Serro Portenho E aí em 2020 atuou pelo Cruzeiro 2020, 2021 2022 esteve no América Mineiro E esse ano de 2023 atuou pelo Guarani de Portugal De Portugal o que, rapaz? Guarani do Paraguai Não me confunda não, Marcos Espera aí, rapaz Guarani do Paraguai Jogador fez 48 jogos na temporada Marcou dois gols e deu três assistências Conforme algumas informações que eu colhi Não é um lateral muito ofensivo não É um cara mais equilibrado Ataca sim com mais responsabilidades Mas também defende com responsabilidade Existe um equilíbrio entre ataque e defesa Não é aquele cara muito ofensivo E também não é aquele cara muito defensivo Acredito que chega para ajudar o Vitória Nessa nova temporada de 2024 Onde o Vitória vai disputar Baianão, Nordeste, Copa do Brasil E Série A do Campeonato Brasileiro Então é isso aí Novo contratado do Esporte Clube Vitória Como falei, existia uma pendência entre Vitória E Guarani do Paraguai Mas já está tudo resolvido O jogador vem por empréstimo É o novo reforço do Vitória Para a temporada do ano que vem Beleza? Então se puder mais uma vez Deixe o like Se inscreva no canal Resenha do Leão Lembrando a você que os nossos vídeos Tem oferecimento de Uniagro Na Fazenda, no Estádio Agro Em todos os campos Um abraço rapaziada Tamo junto Tchau Tchau